O cara quer uma subida nova ali? Pô, mas que foda, cara! Aquilo ali na chuva vai dar um corpo, cara, pra subir, mano. Cara, não foda, cara. O cara vai subir, mano. O cara vai subir, mano. O cara vai subir, mano. O balanço vai subir. Ah, não, ó. Ah, não, ó. Cuidado. Cuidado. E o units formando se atacou� SDN pra bols investments in uniform. Fazendo as chicas do link da subida no ar, o bo由. Mas você cansou. Oui, maом mmor. Está aeta o aparato? understood. E as diferenças são mais foremãs. Cosas são mais longas pelas ilegas. Eles possam reanimar-se com umauthera suds. Obrigado.